Vice-presidente de Angola foi humilhada na província do Ambo pelas crianças. As crianças estavam a gritar, o arroz subiu, a gasolina subiu, a Polícia Nacional prendeu o telefone de várias pessoas que estavam a filmar todo o acontecimento aí. Eu sei que esses factos não passaram na TPA, nem na Angop, nem em nenhum lugar, minha família. Porque a polícia tentou controlar este momento. O arroz subiu! 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 Gasolina subiu! Gasolina subiu! E, nesta visita da vice-presidente da República de Angola, aconteceram muitas coisas lamentáveis. Por exemplo, os malucos da cidade do Ambo e arredores foram todos sequestrados e colocados num lugar só. Digamos, foram presos. Tudo para a vice-presidente não ver os malucos. Porque, segundo eles, a vice-presidente não pode ver malucos. A história tem que parecer muito limpa, sem doentes mentais. São situações. 66 quilômetros da cidade do Ambo e arredores. Nós vemos que são os malucos. O cativo é um bom mais velho. Eu gostaria que compartilhassem este vídeo. Isso tudo porque a presidente... Minha família, para quem está acompanhando este canal pela primeira vez, vai ficar admirado. Mas como assim? A vice-presidente não pode ver malucos. Não, isso é comum em Angola. Até o presidente, quando viaja em certas províncias, a admissão local costuma sequestrar os doentes mentais. Tudo para o presidente não ver os doentes mentais. Infelizmente. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui vai para vocês, o vosso boy Henrique Estresse. Para mais um canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E antes de perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem um dinheiro extra. Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation. Que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa. E eles vão cuidar absolutamente de tudo. E mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico. Mensalmente vai receber 60 mil quanzas. Não vai valiar. Não tem aquele... Ah não, mas eu quero... Não tem como. Na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então minha família, não perdeu tempo. Vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, na semana passada, a vice-presidente do MPLA, A senhora Esperança, que de esperança não tem completamente nada. E há mesmo só o mesmo nome. Que não faz nada. Ok? Tal como o antigo ex-vice-presidente que não fazia completamente nada. Só viajava em alguns lugares, acenava e tirava fotos. E essa senhora, Esperança da Costa, também tem o mesmo papel. Uma vice-presidente 100% inútil. Que não faz nada. Ok? Se até o próprio Jelló não faz nada, imaginem a sua vice. Estão a entender já, né? A senhora é uma pessoa que respira. E aí vive bem, né? Porque vive nas costas do povo. Ela foi na província do Ambo fazer lá uma visita de trabalho. E como sempre, a administração local obrigou todas as crianças e professores a receberem a vice-presidente no aeroporto. Para dar aquela imagem que as crianças querem ver a vice-presidente. Só que foram obrigados. E isso acontece frequentemente em Angola. Quando o Jelló vai numa província, as crianças são obrigadas a não estudar para receber o Jelló. E eu sei que, para algumas pessoas falam que não, o estresse é pá. Eu, camarada, pai grande. Se ele fosse mesmo um pai grande, que tivesse a trabalhar para o bem-estar do povo, eu acho que poucas pessoas poderiam reclamar dessas obrigações das crianças a receber o Jelló. Mas o homem não trabalha. Não oferece condições básicas ao povo. Ainda somos obrigados a lhe receber, a rir, tipo filme ou, tipo, publicidade da Colgate. É complicado. Mas, enfim. E nesta viagem, minha família, aconteceu uma coisa que a mim me deixou 100% revoltado. Quando foi anunciado que a vice-presidente vai chegar no Ambo, no mesmo dia, no período da manhã, recolheram todos os malucos, entre aspas, doentes mentais. Aqueles que giram nas ruas, andam sujos, comem no lixo. A administração recolheu todos. Algemou eles. Eles colocaram num único lugar. Prendeu eles. E esta maquiavelice só acontecia com as movimentações do Jelló. Só que agora também a vice-presidente também é alérgica a doentes mentais. São situações. Nós vemos que são os malucos. O Catiúma, mais velhos. Eu gostaria que compartilhassem este vídeo. Isso tudo porque a vice-presidente da República, Estaracán, Catiúma, urgiu a necessidade de acorrentarem os malucos. É destas condições que eles se encontram. Alimentação não tem. Então, partilhem, companheiros. Obrigado. Voltando. Está aí, minha família. É para eu que eu ver a tua opinião nos comentários deste vídeo. Na minha humilde opinião, isso é um absurdo do tamanho do mundo. Quem é essa senhora que não pode ver malucos? Se ela é alérgica a malucos e a malucas, então, cria um centro para colocar essas pessoas. Quer dizer, escondem os malucos. Quando ela abasou, todos vão. Quer dizer, o povo pode viver com doentes mentais, mas a vice-presidente não. É chique. Que chique é essa? Se ela vive nas custas do povo. E ela sabe disso. Ela sabe disso. Pois é um costume comum no MPLA. E além disso, minha família, essas mesmas crianças que foram obrigadas a receber a vice-presidente, começaram a gritar, o arroz subiu. O arroz subiu. Algumas só estavam a filmar. A polícia e os homens da segurança receberam os telefones. Depois de algumas horas, devolveram alguns telefones. Um dos jovens que estava a filmar, felizmente, também gravou alguns áudios. A polícia eliminou os vídeos, mas os áudios ficaram. Vamos aqui ouvir aquilo que estava a acontecer quando a vice-presidente chegou no Ambo. O arroz subiu! O arroz subiu! Baixa! O arroz subiu! Baixa! O arroz subiu! Gasolina! 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 Gasolina subiu! Gasolina subiu! Gasolina subiu! Gasolina subiu! Essa hora, o povo está aqui a gritar. Esse mamão não vai mostrar no que? No telejornal. Vão cortar, vão mostrar a parte que ela saiu. Vão mostrar a parte que ela saiu do aeroporto. Até aqui, mas do resto as coisas vão cortar. O arroz subiu! O arroz subiu! Baixa! O arroz subiu! Baixa! O arroz subiu! Gasolina! 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 Gasolina subiu! Gasolina subiu! Gasolina subiu! Isso mostra que todo mundo acordou. Podemos rir, mas não estamos na hora feliz. E eu sei que a TPA tem essas imagens. Está vendo? Mas não vai passar! Por quê? Eles não querem que as pessoas se apercebam que lá no Ambo, o gelou, ou a vice do gelou foi recebida desta forma. O arroz subiu. A gasolina subiu. Essas crianças não mentiram em nenhum momento. Apenas falaram a verdade. O arroz subiu. A cesta básica subiu. Viver em Angola não está nada fácil. Ok? Mas eu acho que em qualquer momento, um irmão que estava lá conseguiu guardar o seu telefone e conseguiu guardar um vídeo desse momento aí. Eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. O que você achou da atitude dos meninos do Ambo? A vice-presidente, minha família, não foi resolver o problema do povo do Ambo, não. Foi apenas passear, fazer umas movimentações. Há informações que o gelou também tenciona lhe colocar na liderança. A senhora não tem apoio. Não tem história grande no partido. Então, isso não vai acontecer. Mas está a se movimentar um pouco para mostrar que também sabe falar, mas não fala nada. Pois problemas reais que o povo do Ambo está a enfrentar, esta senhora não consegue resolver. Nem tem intenção de resolver. Sofra sofre tanto e nunca saia do cativeiro. Mesmo o colônio que ficou mais de 500 anos em Angola, que tinha tudo, território, armas, povo, o governo de Portugal, teve que sair em Angola. E nós também vamos sair das amarras do Anteliano. Qualquer um que chega aqui, podia começar por reprovar a engenharia que está a acontecer aqui. Por quê? Quero dizer que não se faz engenharia na água com terra. Parece que é isto, sob o meu ponto de vista. Nós estamos a ver aqui terra simplesmente a fechar o rio. Com uma pressão, a água pode romper a terra, pode levar a terra. O que nós achamos que tem sido betão, para conseguirmos fechar um rio, tem que ser betão. Tem que ter mais aqui pedra e para travarmos a corrente da água. Mas mesmo assim, a água tem sido dito que não se pode travar. A água leva, leva tudo. Mas o que nos levou aqui é justamente o sofrimento da população. É difícil atravessar este rio, o rio Kulene, desde o momento em que eles pensaram, no ano de 2013, 2013 e 2014, que abriram para ter uma tendência de criação de peixe, segundo o que eu vi, e depois para o aproveitamento da irrigação para a agricultura. É uma boa iniciativa, infelizmente a coisa peca. Há um erro aqui do engenheiro, como se diz o engenheiro Tomás, é porque desde 2013 que ele começou essa ação, até hoje, 2023, que não está a conseguir, de facto, sair-se dessa, ou terminar com o trabalho. Está a privar, de facto, aquilo que é a liberdade das pessoas de sair das aldeias para a sede do município. Mas também aqui o governo parece que perdeu a sua responsabilidade, sabendo que o povo que está aqui, ou a população, pertence ao município do Bailundo, outros pertencem ao município da Xicalaxoloanga. Não há muita atenção, parece que não há atenção com a população. Se disse aqui que o administrador municipal, o ano passado, visitou aqui este rio. Nessas condições que as mamãs estão, vamos ver que vão atravessar. E outros vídeos que nós, obviamente, vamos mostrar que as pessoas já atravessaram. As motorizadas, tem sido este sempre o trajeto. Pior para aqueles que são os doentes nos períodos diurnos ou noturnos ao atravessar aqui. É que é difícil. E também, queríamos dizer que, para os professores que saem da sede do município, para as aldeias aqui, que também é um calvário. E para não falar aqui do que está, por exemplo, as crianças. Esse período chuvoso que vai começar, ouvimos o Soba dizer que assim as crianças param, já não vão estudar. Então não vão estudar, nós vamos ter nessas condições as pessoas. As crianças vão manter assim. E também o administrador não sabe isso. Não teve esse clamor com o povo que ele governa, com o povo que ele administra. Administrar é o quê? É saber o sofrimento das pessoas. É acompanhar milimetricamente. O bailando é tão famoso. E daquilo que se fala, encontrar que a população atravessa assim. A vice-presidente foi humilhada e prendeu os malucos. Ela é alérgica a malucos ou a doentes mentais, minha família. Este governo que nós temos, um governo de faz de conta. Eles não querem saber os problemas, não. Eles querem fazer parecer que não temos problemas. Essa é a verdade, minha família. Eu quero ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. Se gostou deste vídeo, deixe teu like, comente e partilhe para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe a sua machina agora. Quer um jurek, família?